Lamba saia Sobe com a bunda batendo, desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo, desce com a bunda batendo Desce com a bunda batendo, desce com a bunda batendo Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Desce no calcanhar Vá, 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 que que é isso, mulher? Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a pistola mais mela que a pistoleira Lambaçaia tá lançando, ó, ela tá fazendo Lambaçaia tá lançando, ó, ela tá fazendo Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo 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 Desce com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Minha culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia é essa bebê, que delícia é essa bebê